Sabe, às vezes tudo que a gente precisa é parar um pouco, respirar fundo, se concentrar e sentir lá dentro o mais profundo do nosso ser. Que a gente é merecedor, isso mesmo, que a gente merece ter a vida dos nossos sonhos, ter a nossa rotina ideal, ter o vigor físico necessário para realizar qualquer coisa que a gente queira. Ter recursos, sim, eles são muito importantes para que a gente possa ter uma vida próspera, uma vida ativa, uma vida feliz. Que a gente possa sentir esse sentimento de merecimento, de gratidão por estar trilhando a vida que a gente sempre desejou. E a gente saber que está no caminho certo e sentir aquela alegria contagiante do mais profundo do nosso ser, que transborda a nossa volta e contagia todas as pessoas que entraram em contato com a gente. Você merece, você merece fazer aquela viagem que você tanto sonha, você merece comprar aquela casa maravilhosa que você visualiza cada detalhe, cada cômodo, cada móvel. Você merece, você merece ter uma vida com pessoas que vão te valorizar, com verdadeiros amigos, com uma família unida, feliz, vivendo em harmonia. Você merece tudo isso. Você merece tudo isso. Então, lembre-se, tudo isso já está dentro de você, já é uma verdade no seu subconsciente. Isso tudo te pertence, porque você é um co-criador da sua vida. Você é um merecedor de todas as maravilhas do universo. E agora, você sempre, sempre, vai carregar essa verdade com você. Você já está construindo seu futuro maravilhoso. E você já o sente no seu presente. É tão lindo, é tão mágico, é tão renovador, tão maravilhoso. E você sabe que é a mais pura verdade. E agora, você sempre vai saber, sempre. Você sempre será direcionado ao seu objetivo maior. Magicamente, as coisas darão certo pra você. Viva isso, sinta no mais profundo do seu ser. Você é um merecedor. E que assim seja.